Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante. Seguir nas minhas redes sociais tá tudo aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante mesmo, tá? Inclusive no meu Instagram. Então todo mundo vai seguir no meu Instagram. Canal JateneCJ, o link tá na descrição junto com as outras redes sociais. Então segue lá que eu vou tá escolhendo alguns de vocês pra mandar salve nos próximos vídeos, tá? Então todo mundo vai seguir no meu Instagram agora, tá? Dá uma pausa aí no vídeo, vai lá seguir no Instagram. Ou então depois terminar o vídeo, mas não esquece, tá ok? Não esquece de deixar o like. Se você deixou o like, comenta a hashtag like. Se você curte o Bin10, coloca a hashtag Bin10 aí nos comentários. E se você quer um salve, aqui nos comentários eu vou responder você. Coloca a hashtag salve que eu vou tá mandando salve pra todos vocês aí, fechou? Então todo mundo comenta aí bastante. Lembrando que já saiu um vídeo aqui no canal de ciclo de vida do Jovem de Titãs aí. Se você não viu, confere aí no canal que tá da hora também. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Aproveita e se inscreve aqui no canal pra ajudar a chegar a 200 mil inscritos. E marca o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal, fechou? Então eu vou tá contando com todos vocês pra vocês fazerem tudo isso. Mano, eu sei que é muita coisa, mas por favor, gente, faz aí. E aproveita e comenta o tema se vocês querem nos próximos vídeos, fechou? Então vamos lá pro vídeo, galera. É nóis! Tá sensacional, eu garanto, tá, gente? Ai, ai, depois de cuidar daqueles jovens de titãs do ciclo de vida deles. Que eles acabaram morrendo do ciborgue e da... Da... Sei lá, agora eu vou. Eu vou embora disso aqui, meu Deus do céu. Ah, e se você não viu esse vídeo, tá aí no canal, tá? Saiu hoje pela manhã aí no canal. Então se você não viu, confere lá o link que tá aí na descrição pra vocês assistirem. Vou deixar nos comentários fixados pra vocês poderem ver também, né? E é nóis, fechou? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo que vai ajudar bastante ao canal. Então todo mundo deixando o like, fechou? Deixando o likezão aí, tá? E se inscreve também no canal, tá ok? Eu tô confiando em vocês, fechou? Então vamos lá, né? Vamos caminhar. O que é isso? Pera, eu já vou saindo de uma coisa e já encontro outra. É isso mesmo? Pera, isso é um portal. Ah, não. Não voltou aquelas paradas de portal também não, né? Ai, caraca. Portal. Mas de que será esse portal? É todo verde. Será que foi o jovem titã que fizeram? E sei lá, eles querem me trollar? Não sei. E agora, eu lembro que quando eu entrava em portais, o pessoal que tá assistindo o vídeo que me ajudava, eles colocavam a hashtag portal nos comentários pro portal ativar. Era isso mesmo. Então, você que tá vendo o vídeo agora, coloca a hashtag portal, comenta a hashtag portal. Todo mundo tem que comentar pro portal poder ativar, pra gente poder entrar no mundo que seja aí. Todo mundo comentando aí, tá? Vocês já comentaram? Eu tô esperando vocês comentarem. Vou esperar, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Espero você comentar. Lá, lá, já comentaram? Eu tô confiando em vocês. Só esse portal só ativa, vocês realmente comentarem, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês realmente comentaram. Um, dois, três e... Ativa! É, eu, pelo visto, vocês não tô comentando direito não, tá, gente? Muita gente comentou aí. Eu tô vendo que você que tá assistindo e se não comentou, eu tô prevendo, tá? Eu também previsto que você tá assistindo esse vídeo de espécies cálcios, tá? E muitos pelo celular também. E vendo que eu sou... Eu sou... Eu sou o rei das previsões. Então, vai comentar se você não comentou mesmo. Eu tô vendo que você não comentou, tá? Comentou agora? Ó, vou esperar mais um pouquinho. Tá, nananana, nananana, nananana. Comentou, né? Ó, se você não comentar mesmo, eu tô ansioso pra entrar nesse portal. Eu tô ansioso pra ver o que eu vou encontrar nesse portal. Tá, tá. Comentou, né? Vamos lá, então. Um, dois, três e... Ativa! Não foi, gente. Vocês são fracos hoje, na moral. Tá, eu vou de novo, hein? Um, dois, três e... Ativa! Aê, galera! Ativou! Que louco! Caraca, é tudo verde. Olha isso! E agora, galera, vamos entrar nesse portal. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Que aventura a gente vai encontrar. Caraca, eu espero que seja uma aventura da hora, hein? Então, vamos lá, galera. Vocês estão prontos? Se todo mundo tá pronto, todo mundo tá pronto. Se você tá pronto, coloca a hashtag que eu pronto, que eu vou entrar, hein? Vou entrar. Um, dois, três e... Ah! 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 E onde é que eu vim parar? Eu tô enjoado. Uh! Nossa, que vontade de vomitar. Meu... Ué! Um ciclo de vida. Portal. Ah, gente. Eu... 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 Sério. Eu tô ficando cada dia mais com medo do que vai acontecer nesses próximos dias aí, tá? Porque... Meu Deus do céu. Tá complicado. Tá. Mas vamos entrar aqui nesse Omnitrix pra mim ver. Eu tô curioso pra ver o que tem dentro do Omnitrix. Será que tem muita coisa da hora? Será que, sei lá, tem os alas lá dentro? O que vocês acham que tem dentro do Omnitrix, gente? Meu Deus do céu. Eu tô ansioso. Tá. Eu posso entrar? Eu vou entrar, hein? Eu vou entrar aí. Não, não vou entrar aí. Sabe por que eu não vou entrar? Porque eu sinto que algum de vocês não deixou o like nesse vídeo ainda, tá? Eu sinto que tem alguns aí que não deixou o like ainda. Tem alguns que não comentou no vídeo ainda. E tem alguns que não seguem nas minhas redes sociais ainda. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Então, todo mundo vai seguir lá. Inclusive, no meu Instagram, tá? Que eu tô chegando a mil seguidores no Instagram, galera. Então, se você não me segue no meu Instagram, segue lá. É canal JNCJ. Só que vocês pesquisarem no Instagram. Ou então, tá o link aí na descrição pra vocês clicarem lá. E até meu Instagram. E aproveita e segue lá, tá? Nos próximos vídeos, eu vou selecionar algumas pessoas que me seguirem no Instagram. E eu vou estar mandando um salve aqui no vídeo. Então, todo mundo vai lá no Instagram e comenta lá na última foto. Ou então, só segue mesmo que eu vou estar mandando um salve pra vocês, fechou? Então, eu vou contar com vocês lá, tá? Eu vou mesmo. Vai lá no meu Instagram, tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que tem vídeo. Esse é o Minitrix. Ai, meu Deus do céu, vai. Vamos lá. Tcharam, tcharam. Tem uma escada. Já vimos que tem coisa... Deixa eu fechar isso aqui, né? Ai. Ai. Não. Ai. Eu vou fechar. Vou fechar porque vai que entra outra pessoa aqui. E, né? A outra pessoa vai ficar com medo também. Pronto. Abril. Ó, ó. Tô ficando irritado já. Pronto. Ai. Quase que eu caio. Ca-ra-ca. Olha quanto computador. Quanto a máquina. Quanto a CPU. Quanto a luzes assim. Meu Deus. Que da hora, galera. Ô, mas pera aí. Eu tenho a Minecraft em do Minitrix, ó. Tá vendo que Minecraft tá dominando o mundo? Olha. A mesa tá meio que piscando, né? Olha. Ó. Ó. Ó, logo. Eu tenho meio que um sensor nela. Quando alguém chega perto, é? Que louco. Não. Tá piscando só. Tá piscando só. Meu Deus do céu. Caraca. Olha quanto código. Olha só. Falando de cada Allen. Do Minitrix. Que da hora, galera. Será que essas luzes são... Quando tá correndo em perigo aqui, aí começa a acender? E... Sei logo. Não. Não ia ser louco não. Vai com o Minitrix. Explode comigo dentro. Hum. 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 Nem pensa. Olha isso. Que isso? Olha quanta máquina. Nossa. Isso aqui deve estar trabalhando a mil, né? Mas também é o Minitrix. É o bagulho do Ben 10. Ele se transforma em autosmorphs. Eu sempre soube que tem alguma... Olha isso aqui. Olha quanto arquivo. Caraca. Esses arquivos devem ser falando de cada... De cada um dos Allens ou Minitrix. Ou não, né? Não sei. E as configurações dele. Meu Deus. Olha esses computadores. Caraca. Que da hora. Olha isso. Olha que louco lá dentro. Galera. Meu Deus. Isso aqui parece radiadores, né? Isso aqui tá transmitindo cada energia louca. Meu Deus. Isso aqui se dá um papo aqui, eu morro aqui dentro. Meu Deus. Se eu tomar um choque disso aqui, eu morro. Então, vocês tem que ter cuidado com coisas de energia, tá? Porque... Tá, gente? Vocês não dão a assistir no vídeo aí. Porque energia pode matar. Então, vocês tem que ter cuidado se não tomarem choques aí. Porque tem que ter cuidado, tá? Mas olha isso. Eu tô falando dos chamas. Olha o... Do quatro braços. Caraca, mano. Que da hora. Viver dentro do Omnitrix. Nossa. Eu queria viver dentro do Omnitrix. Mas só tem máquina aqui também, né? É meio perigoso. Não tem comida. Não tem nada pra mim comer. E sobreviver aqui. E não tem ninguém trabalhando aqui, né? Cadê quem é que trabalha aqui? Eu tô ouvindo um barulho. Olha isso. Eu acho que essas máquinas... Eu tô vendo cachorros latir. Meu Deus. Pode ser alguma alarme disso aqui. Aí eu vou sair daqui. Antes que isso exploda. Olha isso. Caraca, eu tenho que subir isso aqui rápido. Eu tenho que sair daqui. Pode subir com alguma alarme do Omnitrix. Não sei porque é um cachorro. Beleza. Caraca. Ai, eu não tô conseguindo sair. Pera. Aqui. Ai. Ferrou, gente. Ai. E agora? Ai. Pera. Eu vou fazer assim. Vou voltar aqui. Vou quebrar um... Ai, caraca. Vou quebrar uma dessas escadas. Aqui eu posso subir. Beleza. Vai. Rápido. JN. Rápido. Caraca. Ai. Coloca essa escada. Ah, gente. Abre. Aí. Ai, pera. Ah. Eu não tô conseguindo sair do Omnitrix. Ai, consegui. Ufa. Nem necessito usar a escada. Caraca. Mas agora eu preciso voltar pro meu mundo. Porque o portal desativou. E agora? Hum. Vou ficar aqui nesse mundo não, gente. Eu não quero não. Na moralzinha. Porque é que esse portal ativa. Aí, ativa o portal. Vai. Ativa. Eu virei o visto o portal não vai ativar. Eu vou ficar nesse mundo aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nossa, eu tô ouvindo barulhos. Ai, meu Deus. Eu tô tenso, gente. Ai, caraca. E agora? Ativa o portal. Ativa, por favor. Nunca te pedi nada. Aê. Ativou. Bom, garota. Eu te amo o portal. É por isso que eu amo o portal. Eu entro. Meu Deus. Eu vou embora daqui. Ah.